Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. Terça-feira de Petrobras disparando na Bovespa um fôlego de nada mais nada menos que 7,5% na máxima do dia, liderando os ganhos do Ibovespa. Ibovespa que, por sua vez, também subia firme e forte com alta de quase 2%. O mercado recebeu muito bem a notícia de que a Petrobras vai sim repassar a elevação dos impostos no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Com isso, o preço líquido para a companhia fica inalterado. E continuando no setor de petróleo, a recentemente judiada HRT disparava 20% hoje. De acordo com informações da agência Reuters, a HRT fechou um acordo de compra de participação da Shell na bacia de campos. A Shell é operadora de dois campos por lá com 80% de participação e tem a Petrobras como sócia e detentora dos outros 20%. Mesmo com a disparada de hoje, as ações da HRT ainda estão afundadas em desvalorização no acumulado de 2015, perdendo quase 30%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã. E aí E aí E aí E aí